E aí galera, bora continuar aqui, eu tô com um pouco de alergia, como vocês podem perceber, mas nada nos impedirá agora, não vai olhar não, nada nos impedirá, bom, aqui a gente tem que ir pra qualquer lugar, né? A história de um bem meio que os reinos ali, nunca tive dúvidas na minha vida, tem a fé em cabeça. É o amigo pessimista. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! Ah, como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais! Olha! A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo! Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles? O velho Tid era esperto! E Otunheim fica do outro lado? Acho que não, não se passa por Vanaheim pra chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada, mas cuidado, os desafios de Tyr não são tão simples como parecem. Deu pra notar. É. E outra. Verdade. Como é que eu me senti enjoo se fosse possível a pessoa ter só a cabeça? Viver só com a cabeça? Ela sentiria enjoo? Ou não? Será que enjoo tem a ver só com o estômago mesmo? Não, acho que sim, né? Tontura que deve ter a ver só mais com a cabeça. A torre atorvendo a energia da pedra. Tá acontecendo algo? Tá se mexendo? Tá sim! Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel. O feitiço de Tyr está se realizando. É. O que vai acontecer? Ele usava pra se proteger. Não sei, Bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. O bimiro metendo. Eu gosto quando ele mete essas gírias. Aê, Bicho. Sei lá o que. Isso aqui é bem pior. Aqui, ó. É só no 360. Esses bichos, eles vão estourando, mano. Tem que aproveitar o Atreus. As flechas dele estão voltando muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. Que bom que acabou. Nice. Foi. Onde estamos agora? Parece Alphine. Putz, mano. Na moral. Os bichos de Alphine são os mais chatos de matar, mano. Porque eles ficam voando. Atacando a tua esquerda. Atacando a tua esquerda. Nossa, desviei bonito ali. Atacando a tua esquerda. Mano. Meu Deus, mas eu defendi, cara. Atacando a tua esquerda. Atacando a tua esquerda. Cuidado. Estou pronto. Tudo bem? Não, vou só fugir agora. Não, eu vou só fugir agora. Vai, toma cuidado. Meu Deus, é todo canto, velho. Ai, um morreu. Ai, velho, eu tinha matado um já. Ai, mano, ia ser bem mais fácil porque eu não ia ter dois enchendo meu saco, mano. Nossa senhora. É muito chato isso. Eu não consigo bater nos caras, mano. E eu desviei uma hora lá. Pior que eu estou com muita grana e XP, né, mano? Talvez seja um pouco isso. Agora vai tomar conta. Eu tenho muito oahan availability. Olha isso, ele fica voando, mano. Meu Deus do好 Recently, que esse cara deu. periods não via mais difícil. Direita, cara! Guia! No alto! Cuidado! Caraca, mano! É de todo canto, cara! Cuidado, coelho! Ai, eu vou pegar um pouco desse negócio aqui. Pra recuperar a vida também é bom. Cuidado! Pai, toma cuidado! Vem! Vem! E esse golpe aí Calma, calma Cara, que bicho chato, mano Cara, não dá Não dá pra acertar ele Não dá, não dá pra acertar ele, mano Todo canto que ele vai, tipo Eu vou bater nele e ele foge Não tem como, mano Minha Nossa Senhora, velho Não dá pra acertar ele Não dá pra acertar ele Não dá pra acertar ele Cuidado com ele Não dá pra acertar ele Desculpa, não dá Não dá pra acertar ele 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 Aí, um foi Agora é só Não, mentira que isso pegou Mano, eu já tava muito longe Mano, é tudo da hora, é isso, velho? Mano, é tudo da hora Mano, é isso, tipo, dois hit O Atreus vai tirando a vidinha dele Se não, não dá pra matar, não O Atreus vai batendo Eu vou dando uns golpezinhos de longe Deixar o Atreus matar, é isso Difícil pra caramba, bicho chato O problema é que não dá pra bater nele, tá ligado? Ah, não É o de novo? Nossa, estão vindo Não dá pra bater Tá Vou fazer ele cair Meu Deus, cara Meu Deus, cara Tá difícil aqui, hein, família Tá difícil aqui, hein, família Vai, toma cuidado Tá complicado, hein, família Nossa senhora, é muito bicho Achei que eu fosse morrer ali Aqui o bagulho é louco, mano Isso não vai ser bom Não, Muspelheim, quais são os bichos de Muspelheim? Ah, mais fácil Vai, esse bicho aí ele é Eles dá pra ficar atacando machado Assim, ó Bem justo Eu vou sair agora Meu moleque tá mal ali Bastante vida Ah, aqui, ó Por isso que esse bichinho é mais fácil que o outro O elfo Mó difícil de conseguir Pular em cima dele Meu Deus, o Kongo não acaba, não? Mano, não é a poder Devia ter ido mais na mão, né Porque dá pra atordoar mais fácil Quando tá na mão Bora finalizar Nossa, já era? Retrae de novo? Essa finalização é bonita, é da hora Só não é bonita com alergia aqui, né Mas nada irá nos impedir Eu falei pra vocês Só aqueles elfos Desgraçado Paramos Acho que acabou Não Não gostei disso Mas eu tenho umas habilidades aqui Pra gente pegar Aqui é só um level 4 É, vou pegar do escudo, né O que tem pra hoje Esse negócio de trocar de postura Ah, da hora Isso aqui Nossa, que da hora Bora vazar que meu Deus do céu Agora Olha E agora Não vou cometer o mesmo erro E agora não vou cometer o mesmo erro, né Tamo com, mano, muita grana Muita grana Muita grana Não chegar perto do dinheiro da mega cena Mas muita grana E a gente vai ali E a gente vai usar E a gente vai usar essa grana Pra não sofrer mais Elfos desgraçados Né Então a gente vai fazer uns aprimoramentos aqui Agora eu quero falar com ele aqui Cadê? Se não tiver aqui, pelo amor de Deus Ah, tá Aprimoramento das lâminas e do arco, velho 45 mil é dose, hein 45 mil é dose Essa aqui não custou nada Foi de graça Não sei se melhora a minha Eu faço outra Eu vou melhorar a minha No sepem que a gente não tá fraco, não Acho que aquele bicho lá que era Essa aqui que eu tô usando A gente não tá fraco, não, mano A gente não tá fraco, não Aqueles bichos lá que eram chatos mesmo Já vão equipar isso aqui Ó É de raio, mano Eu tenho algum cabo lá já? Sorte, que sorte, mano Eu não preciso de item, não Quer dizer Não é que eu não preciso Não, eu gosto da cura Tá, enfim É isso Vamos pegar mais habilidades Cara, esse negócio de trocar postura É um... Não sei se eu entendi muito isso aí É isso É isso É isso É isso